Boa noite. Prometo que vou parar de falar isso, que eu tô ficando um chato. E fica até parecendo que eu sou boca de tragédia, que eu sou mãe de Ná, mas não custa avisar mais uma vez só. Aconteceu de novo e desta vez foi no Buritis, a área mais adensada de Belo Horizonte. Na terça, caminhão sem freio sai empurrando um monte de carros. Olhe na pista, um dos carros tinha dois cilindros de gás dentro do porta-malas. Imagina se isso explode. O bombeiro que trabalhou no local, que atuou na ocorrência, disse que tinha pouco gás. Imagina se esses dois cilindros estão cheios e explode. Imagina. Sabe onde foi esse acidente? No coração do Buritis. Lugar para onde todos os jovens da classe média que se casam mudam. Traço de prédio e de gente na rua e de movimento de carro. Se nós não colocarmos freios nesta falta de fiscalização e vigilância dos veículos pesados, nós vamos ter uma grande tragédia em Belo Horizonte. Há pelo menos cinco anos que eu cobro e a última vez que uma autoridade se dignou a responder, um tenente, salvo engano, batalhão de trânsito, falou que eles não paravam pesados, né? Caminhões, ônibus em blitzes, porque não tinham onde colocar no caso de apreensão. É. Por conta disso, segue o fluxo, segue o jogo. E todo dia um caminhão sem freios. Papai do céu está colocando a mão e evitando o pior. Só que a gente aprendeu ainda, menino, dentro da igreja, eu estou contigo, mas faz a sua parte. Faz a sua parte que eu vou te ajudar. Se a gente não fizer, é para pensar. Um abraço.